Fala minha gente, Pai do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal. Já quero pedir para você que não é inscrito, se inscreve aí, irmão, em nome de Jesus. Não vai custar nada do seu tempo, não vai custar nada do seu dinheiro. É algo muito rápido. Enquanto eu estou falando, já era para você ter se inscrevido. A verdade é essa. Se inscreve aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Mateus, eu já sou inscrito. Ativa o sininho para não perder as notificações. Você ativando o sininho, o YouTube entende que os meus vídeos são relevantes para você. Eu vim hoje trazer um tema muito pertinente a vocês. Eu vim hoje falar sobre algo que vocês me pedem muito. Mateus, é como fazer mensagem? Ainda não, mas fiquem tranquilos que já foi gravar esse vídeo e em breve será postado aqui. Então o vídeo é sobre o que, Mateus? O vídeo hoje é sobre livros que comprei essa semana. Eu quero fazer um quadro aqui no meu canal e eu quero saber da opinião de vocês. O que é que vocês acham? Se vocês aprovarem, a gente vai para cima. Nós vamos fazer toda semana livros que comprei esta semana. Mateus, você compra livros toda semana? Compre, gente. Por quê? Porque o pregador que não se dedica à leitura diária e à constância da meditação da palavra de Deus, livros, comentários bíblicos, bíblias de estudo e etc., ele não pode ser chamado de pregador. Desculpa, gente. Eu sei que parece até meio curto e grosso, parece até meio intericado, mas a verdade é essa. Se eu não me dedico, se eu não estudo, se eu não vou para cima em relação à leitura da palavra de Deus, não adianta. Eu nunca chegarei a lugar nenhum. É por isso que um dos meus conselhos para a nossa geração, e vocês podem ver sempre que eu estou em algum podcast, sempre que alguém pede para eu fazer vídeo, é se dedique na leitura da palavra. Seja constante, invista em livros, invista em materiais bíblicos para você ter um bom conteúdo, porque isso é importante. Eu costumo dizer que pior do que não chegar, é chegar e se preparar. Então é melhor você estar preparado e a oportunidade nunca chegar, do que a oportunidade chegar e você não estar preparado. Então, eu sempre compro livros, e aí eu quero mostrar para vocês o que eu achei de cada livro e tal, e aí eu quero saber se vocês aprovam. Se vocês aprovarem, irmão, toda semana eu estarei aqui mostrando. Gente, comprei esse livro, gente, comprei esse livro, e eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na sexta-feira passada. Eu comprei três livros, por quê? Eu tinha uma mensagem, um tema, mensagem sobre Lucas, que eu precisava fazer. E a verdade é que eu já tinha alguns materiais de Lucas, mas tem livros aqui que eu quero mostrar para vocês que eu acho muito top. Vou começar mostrando primeiro aqueles que eu não curti tanto, que é esse aqui. Esse daqui da série Cultura Bíblica, que é um bom livro, não tenho nada contra esse livro, mas o contexto dele é sempre muito cultural, ele sempre fala muito de história, das culturas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, bem básico, só para vocês entenderem. Vamos dizer que está falando sobre Jerusalém. Ele vai falar sobre Jerusalém, vai falar sobre o que aconteceu e tal, ele é muito parecido com aquele comentário histórico, bíblico, cultural. Depois eu mostro para vocês, eu também tenho isso. Mas, enfim, tem algumas coisas que eu peguei em relação à história. Tem algumas coisas que eu peguei em relação à história, essa parte eu gostei. Mas não tem como você fazer uma mensagem e ter um livro desse só. Por isso que eu digo, tem uma variedade de livros. Porque aí você vai pegando uma coisinha daqui, pega uma coisinha dali e tal, e pega coisas suas também, e vai se tornando uma mensagem fantástica. Mas, série Cultura Bíblica, esse comentário de Lucas é de 0 a 10, eu dou uma nota 7. Nota 7. Você tem esse comentário? Matheus, não tem. Tudo bem, tem. Então, já aproveita aí nos comentários, falando o que você acha desse comentário. Matheus, eu discordo da sua opinião. Gente, toda opinião aqui é bem-vinda, desde que seja com muito respeito e educação, tá bom? Nota 7. Vamos agora para esse livro aqui. O comentário de Lucas, da Chet Publicações. Esse livro eu já gostei mais. Esse livro já é um livro mais rico em relação a conteúdo. Ele já tem algumas coisas que você pode pegar, que não são apenas história, mas também tem o contexto histórico, também tem o contexto cultural. É um bom livro. Eu gostei demais. Me ajudou muito em relação à mensagem. porque ele explora com muito cuidado o testemunho de Lucas sobre Jesus. Então, assim, você não vai ver aqui aquelas... Você vai entender o que eu estou falando. Aquelas viajadas do autor, porque tem os autor, irmão, que os caras viajam. Mas aqui não. É um comentário mais sólido. É um comentário edificante. Eu tenho certeza que vai ceder essa para a sua vida. Nota 9,5. Matheus, por que não 10? Porque a gente também pode dar 10 a tudo, né, gente? Nota 9,5. E um livraço. Um livraço também. Esse comentário de Lucas. E o último, não menos importante. E talvez o que eu gostei mais. Mas, talvez eu gostei mais, gente. Relevo a minha mãe fazendo barulho. Porque aqui é assim. Se eu fizer vídeo, aí barulho vem. Gente visita aqui em casa. Enfim, eu estou no meu escritório, mas acabo perdendo barulho. Mas, enfim, relevo. E o terceiro comentário, como eu estava falando para vocês, não sei se minha opinião vai ser relevante agora. Até porque ter esse comentário é um sonho para mim. Eu só tenho esse, desse autor, William Hendrickson. Só tenho esse. Mas, irmão, é um sonho eu ter esse comentário completo. Eu tenho muita vontade. E acredito que, vocês gostando do conteúdo, eu vou conversar, eu vou completar isso aqui, tá? Eu vou conversar, eu vou completar isso aqui. Porque, enfim, é um livraço. William Hendrickson é sensacional. Esse cara falando sobre apocalipse é um absurdo, gente. É surreal. Para você ter uma ideia, comentário do William Hendrickson, Hernandes Dias Lopes, um mestre aqui do nosso Brasil e internacionalmente, comentário do Hernandes, fala muito sobre William Hendrickson, um livro de apocalipse. Esse de Lucas, eu gostei muito também. Eu gostei muito. Muito conteúdo, muita Bíblia, muito contexto. Enfim, coisas muito top que eu acho que você vai gostar demais. Matheus, dos três comentários, qual que você indica? Bom, se fosse por aquilo que eu gosto, eu ia dizer Hendrickson. Mas se fosse pelo que ofereceu mais conteúdo para mim em um texto bíblico, em um texto, detalhe, eu analisei um texto para falar isso para vocês. Eu analisei outros. O texto que eu analisei foi de... Já não lembro, minha memória está terrível, tá? Estava até falando com o meu fotógrafo, ele até me zoou em relação a eles. Mas enfim, eu ia desse. Eu ia desse. Pelo texto que a gente fez, pela mensagem que eu fiz, esse foi o que mais me ajudou desses três comentários, tá bom? Mas lembrando, eu tenho outros comentários de Lucas também. Enfim, porque novamente o que eu estou falando para vocês, a prioridade desse vídeo não é mostrar para você o que eu tenho, o que eu não tenho. Não. A prioridade é fazer com que você se interesse em ter. Se nós tivermos mais leitores da palavra, nós teremos menos palhaçados no altar, tá bom? Gente, vocês gostaram do vídeo? Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Enfim, vota aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deus abençoe.